Elas pagam o pau, DJ Sadal, solta o pontinho que é fenomenal A descer que desce, ela empina e se joga Aquela menina de escola, batom vermelha, menina mais bela Vai entrar entre bercos e viela Ela desce que desce, ela empina e se joga Aquela menina é menina de escola Batom vermelho, a menina mais bela Vai entrar entre becos e vielas Vale da Marconi, aí o couro come Baile, ele pá, para ela ficar Aí partiu pro baile das casinhas Aí que ela foi penando a linha Vale da Marconi, aí o couro come Baile, ele pá, para ela ficar Aí partiu pro baile das casinhas Aí que ela foi penando a linha Desce que desce, ela empina e se joga Aquela menina é menina de escola Batom vermelho, a menina mais bela Vai entrar entre becos e vielas Desce que desce, ela empina e se joga Aquela menina é menina de escola Batom vermelho, a menina mais bela Vai entrar entre becos e vielas Vale da Marconi, aí o couro come Baile, ele pá, para ela ficar Aí partiu pro baile das casinhas Aí que ela foi penando a linha Vale da Marconi, aí o couro come Baile, ele pá, para ela ficar Aí partiu pro baile das casinhas Aí que ela foi penando a linha Da Marconi, aí o couro come